O Flamengo perdeu uma imensa oportunidade de decidir o confronto das semifinais da Libertadores aqui na Arena do Grêmio. Uma grande oportunidade, uma oportunidade gigantesca. Foi muito melhor no primeiro tempo, parecia um time pequeno contra um time grande, sendo que o estádio aqui estava completamente lotado e, claro, 95% de torcedores gremistas e a torcida do Grêmio empurrando, a geral do Grêmio botando pilha. E, óbvio, o Flamengo jogou como se estivesse jogando em casa. Jogou como se fosse realmente um time profissional contra um time de Varsa, talvez. Foi muito melhor. Tanto que fez dois gols, né? Fez dois gols, só que dois gols anulados. O primeiro, pra mim, não sei se foi tão bem anulado assim. O tal empurrão ali do Gabigol no jogador do Grêmio, o Kahneman, pra mim não foi tão bem anulado assim. Mas, enfim, é polêmica, eu não vi o replay, eu vi só na hora ali de cima das cabines, então não tem como falar. Agora, o segundo gol e o terceiro, realmente, aí, impedimento. O impedimento fica difícil de você opinar, porque a tecnologia soberana, nesse caso, não tem interpretação, certo? Mas o Flamengo perdeu, sim, uma grande oportunidade. O Flamengo que vem perdendo desempenho no sentido de não... De produtividade, também, talvez. Produtividade de criação de jogadas. Mas vem também perdendo efetividade. O Flamengo não é mais tão efetivo nas finalizações. O Flamengo que, até pouco tempo atrás, fazia 3x0 do Palmeiras, fazia 4x1 no Vasco, 3x0 no Havaí, que é um time mais fraco, é verdade. Mas vencia todo mundo por 3x0, por 3 gols de diferença. Hoje, não está conseguindo, não está mais com a mesma facilidade de fazer gols. Talvez por perder gols, também, mas também por menos efetividade na criação das jogadas. Mas, aqui, no primeiro tempo, dominou. No segundo, pelo contrário. Se assustou, talvez, o time do Grêmio. Não sei o que o Renato falou no intervalo, porque motivou muito o time do Grêmio. O time do Grêmio voltou outro, o time do Grêmio, que até a gente vai colocar aqui no canal dos antenados da jogada, foi impressionante. Os torcedores do Grêmio falando comigo, como eles sentiram, realmente, o jogo em si. Eles foram completamente coerentes. Eles falaram, ó, deixaram o Grêmio vivo, era para ter matado hoje. Não mataram, agora vai ter a volta no Maracanã, estamos vivos. E, realmente, foi o que aconteceu no jogo. O Flamengo poderia ter matado o jogo hoje, no primeiro tempo. E, no segundo tempo, o Grêmio, realmente, foi para cima. Conseguiu boas oportunidades. O Diego Alves brilhou, fez duas defesas seguidas ali, maravilhosas. Uma no chute do Cebolinha. Então, a primeira, sensacional. Todo mundo ali no estádio viu o gol. Cebolinha, cara a cara, o Diego Alves foi no cantinho, se esticou todo, conseguiu fazer a defesa. Mas, depois, o Flamengo se controlou, conseguiu equilibrar novamente o jogo. E foi aí, logo depois, que achou o primeiro gol. Conseguiu o gol com o Bruno Henrique. E, aí, o Flamengo estava soberano no jogo. O Grêmio já não tinha mais tanto espaço. Aliás, os gremistas se sentiram muito, realmente, não só o time, como a torcida, os desfalques. O Grêmio não teve o Leonardo Léo Gomes, que é o lateral direito. O Grêmio também não teve jogadores importantíssimos, como o Maicon, que não estava 100%, entrou no segundo tempo aqui. Não teve o Jean-Pierre. Enfim, não teve alguns jogadores muito importantes para o seu time titular. Não tem um elenco tão bom, claro, não tem um elenco tão caro quanto o do Flamengo. Mas, mesmo assim, no final, o resultado, o resultado em si... Ah, o placar moral. O placar moral, o Flamengo poderia ter vencido tranquilamente o jogo. Mas o Grêmio aproveitou a oportunidade. Ali, numa situação polêmica, fair play, não teve fair play. O Everton Ribeiro perdeu a bola, poderia ter ditado para fora. O Felipe Luiz estava caído. Enfim, o Grêmio foi lá, aproveitou. Everton Cebolinha fez o cruzamento. E o Pepe, que tinha acabado de entrar, fez o gol. Muito bem, tudo aberto. O Grêmio é um time copeiro. Assim como na primeira semifinal, no jogo entre Boca Juniors e River Plate, River Plate e Boca Juniors, está tudo aberto também. O River venceu por 2x0, poderia ter feito mais. O Boca é um time muito copeiro, vai jogar em casa, diferente do Grêmio. O River conseguiu uma vantagem maior. Mas, em compensação, joga fora de casa. Já o Flamengo conseguiu uma vantagem pequena, uma vantagem mínima, de 0x0, que não pode jogar por ela, óbvio. Mas, vai jogar em casa com o apoio dessa torcida. Mas, vale lembrar, é claro, que o Palmeiras ganhou aqui, nesse estádio, nesse campo, nas quartas de final, na fase anterior. E o Grêmio foi lá, tomou o primeiro gol ainda e virou o jogo e garantiu a classificação no gol qualificado. Tudo aberto. Tudo aberto. Não tinha nem muito o que comentar na zona mista e também, é claro, nos coletivos de imprensa. Porque é óbvio, é óbvio, é redundante. O jogo está aberto, o confronto está aberto em todo o segundo tempo. O Grêmio é um time realmente impressionante. Impressionante ter esse conjunto já há tanto tempo, conseguir manter esse padrão nas Copas e fazer frente a um time como o Flamengo, que realmente é bem superior tecnicamente. Muito obrigado, galera, aqui pela audiência no canal dos Antenados da Jogada, tanto no Instagram quanto também no YouTube. Valeu demais. Aqui na Arena do Grêmio fizemos a cobertura em loco da semifinal da Libertadores. E com seu apoio, é claro, a gente consegue muito mais. Sempre galgando melhoras aqui na cobertura dos Antenados da Jogada. Então, muito obrigado. Continue seguindo a gente, continue curtindo o nosso trabalho e, claro, divulgando para que a gente possa crescer cada vez mais. Valeu? Aquele abraço, nós somos os Antenados na Jogada e nós torcemos sem parar.